Dona Rosa longe, Paula só trabalha Meu irmão só bebe, meu tio só ralha Família só atrapalha Fazerem algo por um gajo é só quando calha Mil dadores pertos da escola só uma facalha Dizem que Jesus às vezes tarde mas não falha Ele está a tardar, era assim que eu pensava Vida não melhorava, na rota nunca voltava Na guita nunca chegava, me nega Se eu te contavas pensado é mentira Dizem que a vida é bela e a minha nunca foi gira Sem pai nem mãe, as ruas criaram o tira Escrevo o futuro no presente e o passado me inspira Fui de Luanda para Lisboa e depois Londres Três deles na minha vida nos escreveram love Porque não tive amor, foi só inveja Mas eu encontrei Deus na rua bem longe da igreja Sei se amanhã será melhor Mas eu sei como é a dor Quem diria que um dia eu estaria, que um dia eu faria, que um dia eu seria Mas não só por um dia, maniga isso é minha life Recebi ódio mas não guardei, pus tudo no maio A tentar fazer disso o meu ganha-pão Mas não é só para ganhar pão Red me salvou, levou a guerra, trouxe a paz Sem ninguém para ser alguém de não ter nada, terá mais Eu gostaria de não ter passado o passado Dizem que eu sou o futuro, então o passado tá pago Eu não me envergonho, essa é a minha vitória Meus niggas sabem a mesma história, é só fazer história Eu disse ao monstro a gato, não foi chacho Se eu disse a gato, lê o nega gato Aprendi com o NG, perco mas não rebaixo Não tem como eu ir abaixo, porque eu vim abaixo Não sei se amanhã será melhor Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Como é a dor, ouvir e querer algo melhor Que eu sou, eu sei Só espero que o futuro Seja melhor que o passado, porque o passado foi duro Só espero que o futuro Seja melhor que o passado Porque o passado foi duro Eu não sei se amanhã será melhor Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Como é a dor, ouvir e querer algo melhor Que eu sou, eu sei, eu sei Só eu sei, eu sei, eu sei Como é a dor, ouvir e querer algo melhor Que eu sou, eu sei, eu sei, eu sei Que eu sou, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Obrigado.